Combina a bola, o Claudinei levanta para o Paulinho que parte para o ataque Aí vem o time alagoano, o galo, cruzamento, o William Santana de cabeça GOOOOOOOL Do CRB É dele, é de William Santana Aos dois minutos, no primeiro ataque do jogo Veja que ele partiu de trás no momento do lançamento Nem precisou subir, escorou de cabeça Jogou lá no cantinho, não deu chance de ação para o Wagner O William Santana, o nome do gol no estádio do Café Magoberto na cobrança, autorizado, partiu, bola fechada Para o Natra, não tá, tem a João Carlos, manda para escanteio Bola veio, venenosa, traiçoeira, chegou a tocar também no travessão, escanteio, travess para o Londrina Germano faz o passe à frente, tá, Roberto Tocou para o Paulinho, você ali Limpou, ciscou, procurou um espaço Lançou lá na área, Igor Leite, ajeitou, vem a Pumbes Palma, João Carlos manda para fora O chute do Lucas Ramon, observe O tapinha do João Carlos, mandando para escanteio, lamentou Lucas Ramon Impulso para jogar a bola na grande área do CRB Emerson Conceição bateu para trás Chega no lance O Felipe Marques, a bola está viva Felipe Marques ganhou Tentando a marcação, botou Germano A bomba, na trave Domina Jardel Colocou na área para o Dagoberto E vai para o chão Penalti Aponta Marcelo de Lima Henrique o empurrão Dagoberto ficou sem a chuteira Vamos ver aí o lance, olha só Cruzamento O Dagoberto recebeu ali a carga do Everton Senna Olha só Olha aí Dagoberto está autorizado aos 26 Partiu para a bola, bateu Gol Do Londrina E agora tem uma falta para cobrar o CRB Lançamento para a área Everton Senna jogou para o meio Embora desviada para trás Só se controlar É perigo Dominou na grande área Limpou Procurou espaço para bater Levou, bateu cruzado Rebote De João Carlos Chega para afastar Paulinho Mete para a linha de fundo Anderson Conceição Olha aí que lance Que controle de bola Do Felipe Marques Ganhou o lance Atrasa a bola para o Sávio Armou o cruzamento Alçou a bola para a área Buscou Germano No fundo A chance é a bola O cruzamento O Thiago Ribeiro Tava de frente Aí dominando a bola O William Santana Tocou lá na ponta A chegada O CRB O cruzamento É tira o Lucas Ramon Olha a sobra Gol Do CRB É dele É de William Santana Aos 30 minutos do segundo tempo Num ataque lá pela ponta A bola cruzada para a área Lucas Ramon E Leandro Almeida Ficaram indecisos A bola Sobrou para o William Santana Que encheu o pé direito Passou entre as pernas Do Leandro Almeida Morreu no fundo da rede O William Santana O nome do gol CRB 2 1 para o Londrina Germano Carlos Henrique Limpou para o pé direito Cruzamento para o Thiago Ribeiro Bateu para o meio João Carlos Defende Voltou Carlos Henrique Tira Paulinho Rebote do Dagoberto Bateu para o gol Afasta bem colocado O Claudinei Mudar o CRB pela última vez Aí o lance do Thiago Ribeiro A defesa do João Carlos Olha o Thiago Ribeiro O Londrina ainda acredita O cruzamento vem para a área Subiu Tirou o Wellington Carvalho Rebote do Dagoberto Bateu Pega João Carlos Olha o rebote Aparece Para tirar O Wellington Carvalho Mete a bola para a linha de fundo Conta O Dagoberto Partiu Cobrança Fechado Toque A bola Que cor no chão Bandeira não se manifesta O torcedor do Londrina Chega a comemorar o gol Salva-se o CRB Que final de jogo Lucas Ramon Levou na área Partiu o lance Para a linha de fundo Tentou cruzar Foi travado pelo Paulinho Mais um escanteio Vamos ver de novo o lance Olha aí a cabeçada O goleiro expou Mas tá uma bola Foi no travessão Quicou fora do gol Tentou Vamos lá Existe